Poesia de Melo Brainer Andresen, Poesia Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Malgré as ruínas e a morte, ou toujours se éteinte toute ilusão, a força dos meus sonhos é telle que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias.